Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando o restante, sejam muito bem-vindos ao canal do MapaEA, estamos com EA versão 3.2.2 funcionando direitinho no ETS2 versão 1.24 lançado oficialmente essa semana, eu fiz todas as conversões necessárias para o mapa funcionar e hoje é sábado dia 11 de junho, eu vou colocar hoje para download aqui no canal, beleza? Então uma moçada que tá ansiosa esperando o 4.0 é a 4.0, que vai ter 71 cidades novas, turma, 195 cidades brasileiras no total, para não ficar aguardando até o lançamento do 4.0, que foi postergado até o dia 30 de junho, para não ficar sem EA, vocês podem atualizar o seu ETS2, baixar a versão 3.2.2 do EA, que eu vou colocar para download ainda hoje, e se divertir, beleza? Tá tudo funcionando, tá redondinho galera, tá beleza? Corrigi tudo que tinha que corrigir, mais algumas outras coisinhas que eu fui achando, uns bubizinhos, uns logzinhos, e ó, tá show de bola. Beleza, turma? Show de bola? Então tá bom. E o melhor de tudo, turma, essa versão do 3.2, ela funciona com a funcionalidade, com essa função nova que funciona com a funcionalidade, funciona com essa, essa, essa função nova que a SS colocou, que é essa física de engate do reboque direitinho, tá? Então, os reboques que nós havíamos editado para colocar as skins das empresas, eu corrigi eles, deixei direitinho, as skins estão todas funcionando, maravilha, e os reboques também, tudo direitinho. Show de bola, turma, beleza? Então tá bom. Passei então só para lembrá-los, e para quem acompanha o canal, e aqueles lembretes de sempre, inscrevam-se no nosso canal, ajudem o projeto, compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais, para que a gente consiga alcançar cada vez mais jogadores de ETS 2. E é incrível, moçada, tem muita gente que não conhece o EA ainda. É uma coisa impressionante. Beleza? Então tá bom. A minha mensagem, ela foi dada. Tá um frio de lascar aqui, no segundo planalto paranaense. Eu vou lá tomar um café, e vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, até a próxima, e eu fui!